Mito Manico é um cara que ele é focado em mentir, ele é viciado em mentir. Lembra daquele vídeo do Lula? Eu tenho que mentir, eu tenho que mentir! Minha mãe falava que a verdade engatinha e a mentira voa. É uma porra desse tipo, né? Então vamos dar uma olhada aqui, só pra você entender como nós vamos pegar agora o Lula aqui numa mentira mega absurda. E a grande mídia ninguém comenta isso, ninguém comenta que isso que o Lula está... O que o Lula está fazendo aqui é uma mentira, é uma fake news. Só que, né, será que eu vou mandar tirar esse vídeo do ar? Será que eu vou mandar eles se retratar? Creio que não, mas vamos escutar a mentira, vamos escutar aqui a mentira. Ah, mas o pessoal vai fazer greve, o pessoal não tem problema. Eu até fiquei sabendo que o pessoal dos institutos federais está na perspectiva de entrar em greve. Ótimo! Só o fato dos caras quererem fazer greve é bom. Porque no governo passado ninguém se metia a fazer greve. Então só o fato do cara falar, porra, o Lula está no governo, eu posso fazer uma grevezinha? Ótimo! Ah, mas que bom que ele está aí decidindo o direito de reclamar, o direito de reivindicar. E a gente pode exercitar o direito de dar ou de não dar, de poder dar ou não dar. Quando a gente não pode dar, a gente sempre joga a culpa na fazenda. Então, o que é que eu faço? Antigamente a gente jogava em cima do FMI. Como o Brasil virou credor do FMI, a gente não precisa... Interessante, né? Tipo assim, a faculdade quer ele fazer... Ele falou assim, no governo anterior, no governo anterior não podia fazer greve no governo anterior. Aí eu fui lá e pedi pro co-pilot, né? Eu pedi pro próprio co-pilot aqui. Deixa eu puxar um pouquinho pro lado o co-pilot aqui da Microsoft. O co-pilot é o chat de IPT da Microsoft, tá? Tivemos greves de professores no governo Bolsonaro? Sim, durante o governo Jair Bolsonaro houve manifestações e greves relacionadas à educação. Vou destacar alguns eventos relevantes. E aí ele bota aqui reajuste do piso, cortes na educação, greve nacional dos professores. Ele foi comentando. O co-pilot comentou, não tem, ó. E durante o governo Bolsonaro houve, tá? Em resumo, o governo Bolsonaro enfrentou questões relacionadas à educação, incluindo reajustes salariais, cortes de orçamento e imobilizações por parte dos professores. E aqui tem todas as fontes da grande mídia. O co-pilot é uma... Tá engatinhando, tá? Ele dá umas respostas, às vezes, que não dá pra levar 100%, né? Aí cabe a você pegar e dar uma olhada aqui. Mas aqui tem o G1, a UOL, a CUT, a CUT, UOL, Correio Brasiliense. Tem todas as fontes aqui. Onde ele busca a informação, ele coloca a fonte. Isso eu acho interessante, tá? Então vem o Lula e fala assim, não, mas no governo passado ninguém podia fazer greve. Ninguém arriscava fazer uma greve. Cara, eu vou dar real assim pra vocês, cara. Chega a ser lamentável. E aí quando a gente descobre que a Rede Globo tá recebendo 13 vezes mais verba do que recebia no governo Bolsonaro agora com o governo Lula, quando a gente vê que o marketing... Vocês viram o contrato pra administrar as redes sociais do PT? Só pra... O PT contratou uma agência de marketing só pra cuidar das redes sociais deles, tá? Só pra fazer os posts e tal. Você sabe quantos milhões de reais foi? Você sabe quantas dezenas de milhões de reais foram? Ou melhor, vamos reformular. Você sabe quantas centenas de milhões de reais foram só pra uma empresa administrar as redes sociais do PT? Do governo? Do Lula? É, meus queridos. São milhões e milhões e milhões de reais. O Bolsonaro... Lembra quando o Bolsonaro fazia? Foram 200 milhões. O Leandro já deu spoiler. O governo do Lula vai pagar 200 milhões de reais. 200 milhões, tá? Milhões, galera. Tu não sabe o que é milhão, né, cara? Tu só sabe o que é um salário mínimo, né? Mas, tipo assim, eles vão pagar 200 milhões de reais só pro pessoal cuidar das redes sociais deles. Entendeu? E o Bolsonaro que tinha uma máquina de ódio, onde o pessoal ali fazia... Os filhos dele faziam ali a parada na hora ali, faziam com o Canva. Abriam o Canva, montavam uma print screen e postavam lá, cara. 200 milhões de reais. Não é 200 milhões de reais pra fazer vídeos institucionais, pra fazer viagem de drone. Não. É pra postar merda nas redes sociais do PT. Você que está pagando essa merda, meu querido. É você que está pagando essa merda. E aí, o que me machuca, cara, é que a gente vê que o Lula, ele vem hoje falar qualquer coisa que ele vem falar hoje. Ele nunca fala, ó, nós estamos fazendo isso, nosso governo fez isso. Não, ele sempre, ele precisa trazer o Bolsonaro. E eu até gostei lá no ano passado, quando o Lula, logo que ele começou ali o governo dele, ele falou assim, não se fala mais em Bolsonaro. Agora é PT, agora é Lula, agora é o amor, agora é não sei o quê. E eu falei, olha que legal. Porque se ele não falar de Bolsonaro, você sabe que o brasileiro médio, né? O bovino gadoso médio, né? O orangotango com sanguíneo médio, que é o brasileiro, com QI de 83, 87. Ele vai esquecer, ele é capaz de esquecer do Bolsonaro nesses quatro anos, tá ligado? Porque o brasileiro, ele esquece de tudo, cara. Ele esquece de tudo, ele não lembra de nada, né? Só que o Lula, a cada fala dele, ele tem que falar do Bolsonaro. Ele tem que... Não, não, porque não governa o Bolsonaro, porque não governa o ódio, porque não governa o fascismo, porque não governa não sei o que lá. E o corte de mais de 300 milhões agora na educação que teve, Lula? E o corte de mais de 300 milhões na educação que teve? Essas greves que os professores estão fazendo agora, é porque o Lula cortou, ele não contingenciou. Contingenciar é uma coisa, galera. Contingenciar é o quê? Não tá batendo as contas aqui, nós vamos segurar por um período de tempo, 20 dias, 30 dias, 40 dias, essa verba da educação, e depois a gente libera. Bolsonaro fez contingenciamento. Contingenciamento é diferente de corte. Lula fez corte, ele tirou o dinheiro. Ele tirou um dinheiro que era pra educação. Entendeu? Eu odeio também isso, educação. Vai pra ensino, vai pra essa faculdade, pra essa pelegada aí e tal, né, cara? Então, tipo assim, só que tu vê a grande mídia reclamando disso? Tu vê a grande mídia reclamando disso? Não, o que o Lula falou foi uma fake news. Porque Bolsonaro falava qualquer coisinha. Se Bolsonaro não usasse os pronomes corretos, a descrição correta, a fala 100% coloquial, bonitinha, lendinha, maravilhosa, se Bolsonaro não colocasse certinho na frase dele uma coisa, caraca, meu, já vinha o diretor de diversidade LGTV 4K HDMI da Rede Globo, já chamavam especialistas, já chamavam o psicólogo, tá ligado? Já chamavam um monte de gente, já faziam a chamada, já vinha William Bonner, Miriam Leitão, tá ligado? Vinha toda aquela galera lá na Rede Globo e discutiam como que o Bolsonaro ofendeu parte da população que tem uma genitária mutilada ou algo do tipo e não sei o quê, ou parte da população que tem algum tipo de retardo mental. Uou, era uma loucura, irmão. Era uma doideira do caralho, entendeu? Agora o Lula vem e fala um monte de mentira, fala um monte de merda que o co-pilot da Microsoft, que é uma inteligência artificial que erra 50% das coisas que fala, mesmo o co-pilot da Microsoft consegue linkar todas as fontes ali rapidinho, tranquilo, e botar que aquilo ali é genuinamente uma mentira aberta e descarada. E agora, vão fazer ali? É falso que no governo do Bolsonaro não teve greves. É óbvio que não vão fazer isso. Por quê? Porque é dinheirinho na mão, corpinho no chão, não é mesmo? A grande mídia é assim. Então, tipo, vocês têm que ficar muito ligado porque a grande mídia, depois do Estado, a grande mídia é o nosso maior inimigo. Então, fique ligado nisso aí, tá?